Como é que é malta do laço? Vamos lá aqui para o vídeo final da mega dolorosa manutenção do meu Toledo e já temos aqui um problema. O problema é que eu tinha as faturas todas do Toledo de parte, não sei onde, tudo sublinhado o que é que foi o material do Toledo e o que é que não foi. Porquê? Porque eu como tenho diversos carros, acabo por mandar vir na mesma fatura, no mesmo pedido coisas para um e para o outro e depois vem misturado e eu tinha já sublinhado tudo certinho para depois fazer este vídeo. O que é que acontece? Eu não sei, não sei das faturas, só achei estas, não sei das outras. Fiz aqui uma cabulazinha que eu acho que vai bater mais ou menos certo, eu acho que vai bater mais ou menos certo. Começamos pelas que eu tenho, o tal de custos das peças do Toledo. Olha, temos aqui uma de 60€ mais 18, mais 161, eu não estou a pôr os 161. põe qualquer coisa, não, estou só a pôr os números gordos, mais 72 e mais 266. Daqui está tudo, agora vocês estão a perguntar assim, é pá, mas 266 do quê? 171 do quê? Malta, eu fiz vídeo a vídeo, pecinha a pecinha, tudo nos meus últimos vídeos. Não vou estar agora a repetir tudo outra vez, é só vocês irem lá e ver, não é? Depois, tenho aqui mais, na minha cabula, mais 350€ dos radiadores e não sei o quê e cenas. Este mais 420, foi a suspensão, o módulo e não sei, mais uns vedantes, salvo erro. Mais 411, mais 129, mais 673, este é o kit de distribuição, bombas de água, essas coisas de faróis e não sei o quê. Mais 71 e aqui, pronto, está isto. Então, números redondos, números redondos, mais ou menos aqui em peças, é capaz de falhar aqui uma outra coisa, pá, mas se formos ver mesmo ali vídeo a vídeo, vai estar tudo certinho, porque eu, cada peça que fiz, meti na descrição o link da peça, para vocês verem o valor, características, etc, está lá tudo. Mas, números redondos em material, ah, e porque também depois eu não fiz vídeo, mas acabei por mandar vir uns vedantezinhos, uns o-rings, umas coisinhas, pá, coisinhas miúdas, que não tinha sumo para fazer um vídeo, mas foram coisas que foram fazendo falta lá ao meu amigo Nelson da DRP. Então, resumindo, em peças, temos aqui aproximadamente 2.600, 2.700 euros, até pitas, até pitas. E depois, em mão de obra, em mão de obra é outra coisa que eu também não vos consigo dar a 100%. Porquê? Eu agora tenho feito muitos trabalhos com o Nelson, por exemplo, fui lá, não é há muito tempo, com o meu GTI, que o meu GTI deu lá um stress na bomba d'água, a bomba d'água começou a fazer, e estava mesmo a dar o pifo, eu meti lá, acabei por mudar o kit todo de distribuição, não paguei nessa altura, entretanto, meti lá o Toledo, e agora, pronto, há sempre contas a fechar de um e do outro, e pá, ainda vamos estar ali, como eu levo lá muitos carros e faço lá muita coisa, não andamos a apontar ali carro a carro, coisa a coisa. Mas, eu falei com ele, e vocês virem os comentários nas minhas publicações, por exemplo, de Facebook, está lá a malta que é mecânica e que está habituada a fazer estes trabalhos, todos dizem que este tipo de trabalho, como foi feito, ali à mão, descabonizar à mão, tudo, trabalhinho de orivos, nunca é menos, pá, muito perto de 3 mil euros de mão de obra. Agora vamos lá, 2 mil e meio de um, vamos arredondar, 2 mil e meio de outro, dá aqui 5 mil euros num total de manutenção, mão de obra e custos, etc. Vocês vão-me já pensar assim, ai é ganda, maluco, gastar 5 mil euros num carro que vale 3. Plausível, plausível, respeito completamente a vossa opinião. Mas, pensem assim, o que é que eu comprava com 5 mil euros? Ou vá, vendíamos, vou fazer aqui umas contas, vendia o Toledo a 2 mil e 500, somava estes 5 mil de mão de obra e peça e coisa, dava 7 mil e 500 euros. O que é que eu comprava com 7 mil e 500 euros? Outro Toledo, outro Bora, um A4, um A4 Avant, e depois como é que ela estava? Possivelmente comprava um carro desses e teria que fazer tudo isto, ou muito perto disto, ou ia-me dar barraca, ou ia-me partir o motor, não sei, podia até não acontecer nada e ser um carro que nunca na vida me dava problemas, podia. Mas, corri ao risco de ter despesa. Corremos sempre a esse risco. E este carro, bem, eu tinha este carro há uma porrada de anos, este carro levou-me para todos os sítios que eu fui de férias, praticamente foi este carro que me levou, seja Espanha, Sul de Espanha, Norte de Portugal, Sul, Centro, Este, Oeste, este carro nunca me deixou a pé, exceto quando eu lhe parti o motor. A culpa foi inteiramente minha, o motor partiu, coisa, ninguém é que ele embrulhou de óleo, vocês sabem a história. Portanto, eu senti-me no dever e na obrigação, e porque eu gosto deste carro, atenção, este carro é um carro que gasta 4 litros, 3,8 litros, 4,2 litros, na loucura, na loucura, sempre há aviar, faz-me 5 litros. É um carro bastante, bastante espaçoso. Com esta suspensão agora, ficou bastante confortável, que era o que ele era. É um carro que tem cruise control, direção assistida, ABS, tem mala, tem espaço. É um carro que, para o que eu quero e para fazer 150 km por dia, faço esses 150 km com algum conforto. Se precisar puxar, é um carro que tem 140 cv, programado. É um carro que anda, se for atrasado, para algum lado. É um carro que, se eu quiser viajar, põe as pessoas, vão confortavelmente, com a bagagem confortável, um gás põe de cruise control, ali, na Alemanha, 180, 190, não se passa nada. É pá, eu acho que faz todo o sentido fazer uma manutenção destas preventiva. Não havia necessidade de abrir o motor. O motor, que foi vendido pela Automobiles, não me deu, repito, não me deu stress nenhum. Eu resolvi fazer isto porque quis. Eu fiz exatamente este tipo de manutenção. Quando comprei o Toledo, parei-o, cabeça fora, junta de cabeça, tuche, tudo certinho. Fiz isso com o meu antigo motor, com o meu antigo setup, digamos assim. E resolvi agora, uma vez que nem as empresas que vendem os motores, eles não sabem como é que os motores estão a 100%. Eles não estão lá dentro. Eles compram os contentores carregados motores. Um poderá estar melhor, o outro está pior. Este motor não me deu stress nenhum. Eu resolvi parar, e também dando-vos razão, porque eu também tenho o patrocínio da Autopartes. A Autopartes é quem patrocina o meu conteúdo todo. E estas peças, vêm muitas delas com o patrocínio a 100%, 50%, o que é que seja. Também o faço e admito, porque tenho o patrocínio... Não, quer dizer, na altura não tive e enchei tudo do meu bolso. Mas agora, uma vez que tenho este patrocínio e a Autopartes não me falha em nada, impecável, resolvi avançar agora, começar o 2021 com o carro arranjadinho, para não ter stress, espero eu, nos próximos anos. Pois bem, contas redondas, para não me alongar mais, a reparação entre peças e mão de obra, etc, não me ficou em 5 mil euros. Eu não paguei esses 5 mil euros, porque, repito, houve peças patrocinadas, e eu tenho contas a acertar com o meu amigo Nelson, entre outros carros e não sei o quê. Eu não paguei esses 5 mil euros na totalidade, mas, a fazer isto, como deve ser num mecânico, como deve ser com peças de marca, atenção, eu usei tudo, marca, tudo da origem praticamente, só o que não conseguimos arranjar é que fomos à concorrência, é mais ou menos isto que gastam no carro. Entre os 4 e os 5 mil euros, dependendo do tipo de peças que usem, do que queiram fazer. Ok, malta, fiquem bem, já sabem, se quiserem um serviço de mecânica de excelência, a DRP Performance não falha, não estou a falar mal de outros mecânicos, outros também são bons, eu falo dali, porque foi onde eu fui, impecável. Peças, rápido, eficaz e nacional é bom, Autopartes Logístico, tenho aqui uma porrada de faturas, e vocês sabem que é quem tem acompanhado o meu conteúdo, desde o início, Autopartes, estamos juntos. Fiquem bem, malta, um grande abraço, e se puderem comprar um Toledo destes, é uma máquina, é uma máquina, gás!